Fala, jovens! Como vão vocês? Vocês estão bem? Eu estou ótimo. E eu não acredito que a gente vai chegar na oitava parte e você ainda não se inscreveu no canal. Então, cara, clica no botão aí. Os links dos vídeos estão aqui do código dos vídeos, o programa de financiamento coletivo do canal, então acho que vale bastante a pena. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o módulo operator do Python, que eu acho que quando a gente fala desse assunto Hoffs, High Order Functions, funções de primeira classe, a gente acaba se barrando em problemas que tornam a coisa um pouco mais difícil do que ela deveria ser, quando a gente trata de algumas funções que talvez já tenha alguma coisa pronta, sabe? A gente fica se perdendo naquela coisa de talvez não ser a melhor opção possível. Então, vamos olhar para o operator com carinho e ver que isso aqui aumenta o nível de produtividade demais quando a gente usa funções e vários tipos de funções. Então, vamos lá entender o que faz o operator. Então, basicamente, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês do operator é trabalhar com operações. É, ô, operator, operações. Eu sei que não tem graça, piada. Mas quando eu tenho 1 mais 1 aqui, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo 1 de operação com 1, certo? Então, para abstrair isso aqui, poderia ser 1 menos 1, 1 dividido por 1, 1 divisão real por 1, 1 vezes 1. Está vendo que tem várias façanhas e facetas que a gente pode trazer do operator para cá, para dentro do nosso espaço. Então, eu acredito que isso é uma coisa que dê para agregar bastante conhecimento aqui. Então, dentro do operator, a gente tinha algumas coisas, por exemplo, que eram de operações mesmo, assim. Então, vamos lá. From operator import edge. Literalmente, edge. Então, ipython menos i, exemplo 8, opa, exemplo 8, ponto py. Olha o que dá para a gente fazer com o operator. Edge de 1 mais 1 é 2. Edge de 1 mais 10 é 11. Você vai falar, pô, por que você não faz mais? Porque quando a gente trabalha, lembra, com as high order functions, as coisas começam a ficar um pouco mais difíceis, né? Eu vou lembrar vocês de uma coisa que a gente fez. From functools import reduce. No vídeo passado, a gente usou o reduce. E aí, eu quero lembrar, vamos fazer aqui um reduce de lambda de x e y. Foi basicamente isso que a gente fez. Lambda de x e y retorna x mais y de 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 3, 4 e 5. Isso dá 15. Beleza. Beleza. Vamos rodar nosso exemplo e ele vai daqui. 15. Massa. Vamos pensar aqui em uma função de menos. Tem que dar menos 2. Opa. Menos 13. Nossa, menos 2. Por que eu fiquei com menos 2 na cabeça? Viajei aqui, total. E, sei lá, se a gente quisesse fazer o reduce de multiplicação, a gente, isso dá 120. Agora eu vou acertar. Isso. Então, olha que interessante isso aqui. Mas a gente usou esses lambdas que são tenebrosamente grandes, né? Isso dificulta a legibilidade do código de uma maneira brutal, né? Se eu substituir isso aqui por add e mu e isso aqui por sub, já ficou bem mais bonito, né? São funções bem menores do que elas eram antes. Então, a gente conseguiu reduzir o escopo disso e com os mesmos resultados. 15 menos 13 e 120. Olha que massa. Um outro problema que a gente teve, que esse foi bem interessante, quando a gente foi fazer o sorted das palavras, eu vou pegar ele aqui, as palavras que a gente tinha aqui no vídeo passado, e vou trazer pra cá, vou abrir o IPython. A gente tinha essas palavras todas e a gente queria ordenar, lembra? Então, eu tinha que passar o sorted de palavras, aí ele ordenou tudo em ordem alfabética, mas eu queria ordenar pela segunda letra, né? Lembra? Então, aí eu tinha que passar o key e aí é um lambda de string pra string na posição 1. Aí ele ordenou, mas isso aqui é deveras inconveniente, né? Vamos combinar que essa talvez não seja a melhor abordagem pra gente resolver um problema. Eu vou copiar o palavras pra cá, porque aí vocês podem brincar com isso depois nesse exemplo. Então, pô, pegar a primeira posição, tal, 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 pô, não é talvez a melhor abordagem de todas. Então, eu posso, sei lá, pegar o item getter e substituir isso aqui por item getter. Tudo isso aqui me retorna o índice 1. Pô, ficou bem mais simples, né, cara? Bem mais bonito. Vamos tentar fazer isso no shell pra ver se vai dar certo. E item getter de sorted no 1. Funcionou. Se eu quisesse ordenar pela segunda, se eu quisesse ordenar pela última... Caraca! Esse item getter é o bichão mesmo, né, velho? Então, dá pra fazer um monte de coisa divertida. Eu acho que eu tô na frente dos importes aqui, então eu vou tentar dar uma arrumada aqui. Então, você viu que dá pra gente manipular usando operators pra higher order functions, né? Então, isso é muito mágico. E o operators, ele tem uma gama muito grande de operadores, né? Então, vamos aqui. From operators import. From operator import. Aí tem absoluto, add, que é a função de soma, x, y. End, que é esse com aquele, né, em vez de ter que fazer aquele if talvez complicado. Atribute getter, ou seja, do mesmo jeito que a gente tinha o item getter, eu posso pegar um atributo de alguma coisa, né? Então, por exemplo, eu quero pegar... Atribute getter de uma string. String. Aí ele vai falar, bom, que atributo você quer pegar desse string? Ah, eu quero pegar o dunder add. Aí ele fala, ó, string, object, no has attribute, string. Aí você vai falar, bom, str add. Atribute must be a string. Ou seja, eu quero pegar... Agora vocês vão entender a sacada aqui. Eu quero pegar o método dunder add da string. Olha que doido isso aqui. Então, ele me trouxe o operator aqui. Então, se eu mandasse a, i, b, ele vai falar, pô, esperava um argumento só. Então, você está vendo que ele foi chamando as coisas, né? Do jeito que isso aqui é mesmo o wrapper do add, dessa string aqui, tem esse método aqui. Se eu trocasse o dunder add por um número, ele me traria do int, do float. Está vendo que ele pegou os operadores daqui e transformou em coisas... Pô, é interessantíssimo o que o operator proporciona para a gente. Então, vamos lá de novo. From operator, import. Está vendo del item, equal, flur div, grain equal e add, que é adição inversa, concat, shift. Então, todas as operações que a gente consegue fazer, a gente consegue representar elas aqui. Então, às vezes, é mais fácil usar as coisas que vêm no operator do que ter que fazer coisas como isso aqui. Pô, como isso era antes, né? Com aquele lambda doidão. Isso aqui. Deixa eu até copiar ele aqui para a gente deixar como comparativo. Ah, me cortei a linha errada. Ah, não. Está certo. É que eu trouxe isso aqui também. Mas você está vendo que, pô, são coisas simples que dão um realce muito legal para o código, né? Então, a gente consegue trazer mais coisas, mais possibilidades, mais alternativas para a gente poder brincar com as funções e ter um código mais legível, né? Porque quando a gente fala, ah, vou usar um map, um filter, aí fica aquela coisa gigantesca com lambda que as pessoas não conseguem entender, né? Reclamam muito para mim. Caraca, Eduardo, essa coisa que você fez é muito complexa e a gente pode fazer isso aqui usando add, move, sub, sabe? Todos os operadores, getItem, getattr, sabe? Todas as coisas funcionam aqui. Então, pô, eu fico maravilhado só de pensar no operator e como ele funciona assim. Ele é muito bonito, sabe? Então, pô, perde um tempinho aqui e tem muita coisa divertida demais para você olhar. Negativo, positivo, está vendo? E tem uns dunders aqui muito doidos que a gente não precisa usar. Mas, cara, dá para fazer muita coisa com operators, então usem o operators porque ele é muito legal. Principalmente nessa parte de Hoffs, você viu? As Hoffs ficam bem facilitadas comparadas com aquela coisa lambda de x e y, tal, que x mais y. Cara, olha a diferença dessas duas funções aqui. A de cima é muito mais legível. Eu vou tirar esses prints daqui. Olha a diferença entre essas duas funções que fazem a mesma coisa. Então, acredito que possa dar mais legibilidade para quem estiver olhando o seu código e para você mesmo no futuro, né? Então, os links todos são aqui embaixo, a campanha de financiamento coletivo. E se inscrevam aí no canal e vamos conversar depois na parte 9. E é isso. Muito obrigado.